E quando a gente pensa nessa meia-estação, o Júnior criou um look bem bacana. Aliás, a tua coleção em corta-vento tá bem legal, hein? Olha as cores. Olha a variedade de cores. Olha. Estão lindos, com elastano e o melhor, né? O preço? R$ 129,90. É isso mesmo, R$ 129,90. E aquela peça que ela traz elasticidade, o conforto que você busca. Olha, já mostra aqui no teu jeans, por exemplo. R$ 129,90. E o tênis? R$ 159,90. Agora, quando a gente fala do jeans. Olha a variedade de jeans. Olha que coisa linda. Aliás, tá linda essa parede. R$ 129,90. Agora, vamos pular aqui pro moletom. E aquele moletom, gente, quentinho, peluciado. O gorro é forrado. Não, sensacional. Olha as cores. Isso mesmo. Gorro forrado, felpado. R$ 149,90. Pode procurar. Nessa qualidade, não tem. E quando você pensa nas camisetas estampadas, com elastano, qualidade, as estampas super descoladas. R$ 29,90. Olha, repete. R$ 29,90. Só a CTX tem isso. E, ó, tô usando. Compromisso público. R$ 29,90. Nas lojas. Santana, Santandré, Moima, Tatuapé e Perdida. Bom, gostou demais. Vem pra cá. Vem pra cá.